Tenta sair o time do São Paulo, mas vem o Internacional de novo, lá pela direita, pintou, cruzamento, a cabeçada, feito! O Internacional chega lá com o pau, mão número 26! A metida do Andrinho, na cabeça do Paulão, desviou do goleiro David, abrindo o placar do Beira-Rio em Porto Alegre, abraçando ali o Airon, Paulão Zagueirão, apareceu lá na frente, o jogador colorado, número 25, corrigindo, fazendo uma zerba, o Saraiva. E o segundo jogo, lá no São José, para uma chegada do Anderson, cruzamento por baixo, feito! GOOOOO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Internacional chegava com o Ailo Jogava defeito, Anderson agora fugindo pelo lado esquerdo Cruzamento por baixo, falhou a defesa A bola passou por todo mundo Ailo colocou a vontade essa bola para a rede Fazendo 2x0 para a equipe do Internacional Ninguém respira Agora sim, partiu para a bola Vitinho bateu na barreira Vitinho bateu de novo Feito! Gol! 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 Internacional chegava com o Vitinho Voltou nele, a barreira se abriu e aí ele colocou a bola no canto apesar do discurso do David 3x0 para o Internacional, 0 para a equipe do São Paulo